Beleza Ah, boa Estava aqui então, né Estava nas vias navegáveis Cara, essa área é bem grande Essa parte aqui é boa Também acabou com o volume Ah, tem console Outro jogo, eu não sabia Aperte sem querer aqui Deixa eu ver aqui Cara, o meu chat não está funcionando Se eu pular alguma mensagem Desculpa Meu chat está muito isolado Mas vamos embora Deixa eu ver o que eu já tenho aqui Beleza Os sininhos, como eu já tinha falado Os checkpoints, né Então é bom passar por eles Essa água que eu não consigo descer nela ainda Eu tenho que ter um item que me faz Poder nadar em Em lava, no caso Opa Só que eu não vou explorar ela por inteiro agora, tá Vou pegar o item que tem que pegar aqui primeiro Deixa eu ver quanto é que já está 43 de 128 Aqui, por exemplo, eu posso cair aqui já Tranquilo Item que tem que ir para cima Vamos pegar esse também, né Aliás, aqui eu consigo subir direto Aí Tá, não é para cá Aqui tem um item que me faz eu ficar imune aos choques Aos Eletricidade, no caso Só não vou lembrar exatamente onde é que ele está Acho que é para cá Não, não é Aqui não é não Tá, aqui não vai ter muita coisa Essas portas aí eles só abrem atalho dentro da dungeon Então Não tem nada o que fazer ali no caso Opa, peraí Aí, é aqui Por enquanto isso é a única coisa que a gente tem que fazer aqui Depois eu posso voltar aqui para explorar mais Mas por enquanto é só isso Agora eu posso voltar lá para a cidade Ó, agora eu não tomo mais choques Boa Mas como eu disse, aqui eu não preciso explorar mais nada Tem 16 diamantes ainda Então eu vou voltar aqui para pegar esses 16 diamantes Vou voltar aqui para cá Vou voltar aqui para cá Aqui, ó Os que já estiver no caminho já vou coletando Ah, isso Tá, eu tive o que eu tenho que fazer agora Lembrando que sempre que você tiver dúvida Você só vê na cidadezinha aqui que tem um Tem a casinha onde você sabe o que você tem que fazer Tá pegando controle? Calma aí Tá, tá pegando Aqui, ó Tá, foi 1 hora e 4 até agora 37 vezes O topo da dungeon de lakewood O topo da dungeon de lakewood Beleza Então é para cá Topo da dungeon, cara Eu troco no outro Ah, eu consegui pegar aqui agora Boa Aqui já peguei tudo Aliás, aliás, calma Eu vou liberar essa área do mapa Não tem nada aqui mesmo Mas eu vou deixar liberado Ah, as chaves eu não preciso coletar todas para dar 100% Ela só serve para abrir porta mesmo Mas já que eu já estou com a chave de osso Então eu não preciso pegar Ficar coletando chave, né Isso aqui na verdade Acho que é um atalho lá para as regras navegáveis Onde eu estava É É um atalho para lá Tá 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 No topo da dungeon, né Tá Vamos voltar aqui para cá Então Aqui também falta pouca coisa Faltam o que? Oito diamantes, né Aliás Aliás, calma Aqui Não Onde que ele subcou mesmo, velho Para baixo Vou entrar aqui E liberar a passagem para os timons, né Deixa eu ver Aqui, ó Boa Agora já posso pegar o subcão direto para cá Beleza Acho que eu consigo pular direto aqui, né Deixa eu ver É Ah, ali ó É, sempre tem diamante, calma aí Boa É, tá vendo Sem o item de choque eu não ia conseguir passar aqui, né Ó, ali tem um diamante, mas depois eu pego, tá Outra hora eu vou ter que voltar aqui de novo, então Depois eu pego Boa Boa Máscara dos Arcadianos Agora eu consigo voltar ali O que que essa máscara faz? Ela revela no mapa algumas plataformas invisíveis Ah, por exemplo Não tinha aquela plataforma ali antes Boa O pulino ali tem que ser perfeito, velho Ó, 9 de 14 faltam 5 Bem-vindo ao lar Ah, não tem nada aqui? Não Ah, não tem como pular ali Também não, né? Não Tá Ah, sim Vambora Cuidado com o passo Tem algumas traduções que estão meio erradas, viu É normal, jogo assim com traduzido em português Geralmente sempre tem um erro em outro Tá Entre os Pilares do Céu Ah, eu acho que é lá em cima, né Boa Pra cá Daí aqui no caso Eu já consigo pegar direto pela comunidade ali, ó Agora que eu já liberei o subcon Eu acho que eu consigo voltar por aqui Tem que saber onde é que é o Pilares do Céu Tô tentando liberar esse cenário no mapa também, mas falta pouca coisa Aqui acho que é a parte da água lá, né Palácio do Céu Nossa, eu não peguei o subcon de lá, velho Eu já passei Ah, não, mas eu vou ter que voltar lá Beleza Tá na mesa E aqui é o quê? Corviu do Rei Oco? Não Acho que é aqui então, né Só faltou aqui Ó, Pilares do Céu Boa Tá, acho que agora eu já consigo liberar essa parte do mapa Aí, boa Tá vendo? Sem essa máscara dos arcadianos eu não consigo ver essas plataformas, entendeu? Elas sempre tão aqui Mas sem a máscara eu não consigo enxergar elas Boa Esse Balble O que que é isso? Tá Ele deu um item agora que ele abre as portas que tem a marca dele, sabe? Ou seja, todas as portas do jogo agora eu já posso liberar Ó, fala que ele tem que recuperar os pedaços do coração dele São itens que estão espalhados pelo jogo, tá? Já sei a localização Beleza Aqui era só isso Mas antes, mano, já vamos liberar essa área do mapa Porque aqui é pouca coisa que libera Calma Olha, quase Deixa eu ver tudo completinho Ainda falta mais uma área, mas depois eu vejo ela Aceita Beleza Tá, aqui tá completo então Essa área aqui tá zeradinha Deixa eu conferir ali em cima Vamos já virar esse lado do mapa Já coletei tudo Tá, um de um Foi Beleza Aliás, aliás, aqui tem loja É, tem loja, boa Antes de sair daqui, mano, já vamos comprar o último item que falta Que só com 20 diamantes Acho que é isso, né Aqui, ó Então, o que esse cara vende? Ele primeiro vende a chave por 30 E depois vende esse item secreto aqui Que por 20, certo? Esse item, no caso, é um passe pra uma outra área do mapa Que tem mais algumas fases Você só precisa ir lá pra completar 100% Se você não quiser 100%, você não precisa comprar esse item, não Beleza Daí eu consegui aquele item ali embaixo Aparece um papelzinho O que ele faz? Sempre que eu vim aqui em algum joalheiro Eu posso usar o item, certo? E aqui ele me teleporta pra um outro lugar Que seria o submundo Aqui tem só algumas fases com diamantes, tá? Aqui não tem nada de útil mesmo É só o diamante mesmo Aqui só é útil pra caso você queira completar 100% Coletar todos os diamantes e tudo mais Aqui tem um outro segredinho aqui Que a gente só vai descobrir no final do jogo Lá depois do dia que a gente zerar Aqui no momento não tem nada Mas depois já vai ter coisa aqui Depois que eu zerar o jogo Beleza E esse portalzinho ele leva de volta Vou só finalizar os diamantes por aqui Nesse mapa primeiro E depois eu vou lá pro submundo Beleza, ó Coletei todos os itens tipo no mapa, né? Deixa eu ver aqui Ah tá, ok Antes, antes, antes Tem mais um lugar pra ir aqui Ó, tá vendo? Essa marca na porta Aquele item que esse tal de arcadiano me deu Abre essas portas Tem esses ícones assim, entendeu? Tem algumas portas no jogo Que tem esses símbolos São poucas, acho que são duas só no caso Tá, ok E aqui embaixo vai ter um diamantezinho secreto Lá na área dos dias navegáveis Tá vendo esse diamante? Eu só consigo coletar ele se eu vir aqui primeiro Porque, ó Não tem como eu acessar a outra área da via navegável Por aqui, entendeu? Isso aqui é meio que uma área isolada Agora antes, só pra... Quer ver, ó Aqui foi tudo, ainda não Deixa eu só liberar o mapa Não ligo de morrer, não Boa Não vai ter nada, não Só pra liberar mesmo Porta, abre com o seu toque Ó, essa água aí Ela não é uma água, tipo Que eu consigo nadar ainda É tipo um ácido, essa água Eu morro se eu tocar nela Eu morro se eu tocar nela Mas aqui já tem esse item, ó Se eu for o skin catalytic, o que que ele faz? Ele me permite nadar em, como eu falei, substâncias cáusticas No caso é a lava E esse ácido que tem ali atrás Boa Agora eu já consigo nadar nesses locais Ou seja, agora sim, ó Coletei tudo O último que falta é quando você completa 100% Que você ganha Mas isso é mais um troféu, ele não serve de muito Ele não serve pra nada Tá vendo? Agora eu consigo nadar aqui Tá, certo E aqui já tem mais um diamantezinho Acho que é o único que tem nessa área É um de um Sério Meu Deus, é Ó, foi quase agora Beleza, a Vila dos Pescadores Tinha um só Peguei tudo Beleza, agora vai ter um carinha aqui nessa Nessa casinha, ó Nessa comunidade Tipo, como o cardiano falou, né Eu preciso dos seis pedaços do coração E aqui vai ter um NPC Que ele vai me dizer exatamente Onde é que estão esses pedaços Ó Esse aqui Ó, seis pedaços Um no sul, leste e oeste Dois no norte E um no subterrâneo profundo Esse subterrâneo profundo No caso são as vias navegáveis Então tem um coração lá Que eu não peguei ainda Tá, depois que ela faleça É só conversar com ela de novo, ó Que daí ela fala Pra onde é que tá Abaixo de uma piscina de lava Em Lakewood Tá, tem uma piscina de lava Lá então Dentro de um canto Escondido perto do grande salão No sul do deserto Ok Opa Batimento cardíaco no chão Sobre os pilares do céu Dentro de uma caverna de tempestade Um lago de água gelada E Dentro das vias navegáveis Então são essas as localizações Vamos começar pelo de Lakewood Que é o que tá mais perto aqui agora, né Daí eu já aproveito E já termino de explorar Tudo que tiver pra explorar lá Ó Ah não, zero de um Ainda falta um aqui, velho Calma aí Ainda falta um diamante aqui Onde é que ele tá Hum, ali ó Eu não fui onde entrei ele ainda Aquela vez Tranquei algo bom no porão Tá lá Um gatinho Tá, já foram 55 Cara Agora o mundo tá Tá aberto o mundo agora, velho Agora eu posso ir pra qualquer canto Do mundo aqui do jogo Eu tô com todos os itens Então tá Suça Tá, aqui já peguei tudo É que eu já explorei a área inteira também Ó É só esse pedaço A área Ok Deixa eu ver aqui primeiro Um de um, beleza Deixa eu ver aqui Um de dois Ó, falta um aqui ainda Aqui ó Tá lá Opa Só liberar o mapa, gente Porque me dá um certo toque Não deixar o mapa todo liberado Ok Aqui ó Aqui fora ainda falta um pedaço Aí Tá, então agora é hora de Terminar o que tiver pra explorar aqui, velho Era numa piscina de lava, certo? Vamos vir pra aqui, ó Aqui em cima tem segredinho O mago vai estar jogando uma placa Boa Tá vendo esses blocos que ficam piscando? Sem a máscara desses arcadianos Eu não ia conseguir enxergar isso Ia estar, tipo, sem nada ali Então, ó Pra pegar esses próximos diamantes Aqui em cima Eu precisaria da máscara Já que eu já tenho Eu já consigo passar ali Aqui ó Boa 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 Acho que ali em cima tem mais um diamante, velho Já vamos terminar esse coletal Que tiver aqui Já era Falta um quatro Falta um quanto? Três só E ó Faz assim, ó Nice Já posso cair aqui se eu quiser Ó, pra esse lado ainda tem mais um lugar Mais um lugar ali embaixo Tá vendo? Ainda faltam dois, né Um deles eu já sei onde tá Que é onde eu tô indo agora Aqui ó No caminho do subcom aqui, ó Você não entra Você passa reto, ó Tem uma parede falsa E pra cá já vai ter outro diamantezinho Essas plataformas aqui Eu só tô conseguindo ver Por causa da máscara também Ali em cima Acho que não tem mais nada Pra explorar, não Boa Falta o que agora? Um só? Eu acho que deve tá lá na piscina de lava Que foi dito, né Vamos lá Aí Nossa Que azar, velho Cara Tipo, de diamantes Que você precisa pegar Pra comprar os itens Da lojinha Você precisa só de Deixa eu ver Cinquenta Se você colocar no mínimo Cinquenta Você já consegue comprar Os dois itens Que aquele carinha vende Que é a chave E esse papelzinho Que é um Tipo um Beleza E outro papelzinho Que é um Tipo um passaporte Pra aquele submundo lá E lá Eu vou fazer as fases lá também Que boa Eu falo numa piscina de lava Aqui na frente Vai ter duas piscinas de lava Aqui ó Agora com aquele item Que eu peguei Eu consigo nadar aqui De boa Aqui ó O último diamante É o último? É Nice Falta só o coração do rei agora Que tá nessa dungeon E aqui acabou Não consigo pular pra lá Aqui tem outra piscina de lava E aqui no caso é o caminho certo Boa Tá lá Primeiro coração dele São seis no total Então o GG Essa dungeon tá totalmente completada Não tem mais nada pra explorar aqui Então voltar lá pro subcom E voltar pra comunidade Quer dizer Não precisa na real Vamos pra do deserto agora Opa Não dá Ah, vai ser O subcom já vai pra cá Mas só seguir reto Não, na real Nem precisa ir pro subcom Quer dizer Precisa sim Precisa sim Ah, ele mata aqui Aí Lembrando que as séries Desse jogo Eu tô passando no YouTube também A parte 1 já tá lá E também o vídeo completo Do outro jogo Que veio antes desse Saída não Quer saber Eu vou ir pelo mapa mesmo Eu vou ir andando pelo mapa Porque tem algumas áreas Do subcom que eu não achei ainda Nos outros dungeons Tem dois no norte Agora faltam dois no norte Um no sul Um no leste E mais um lá Nas vias navegáveis Bora pro deserto agora Cara, a musiquinha desse jogo É muito boa, né? Eu já aproveito e vejo Se eu já coletei tudo aqui no mapa mesmo Aliás, aliás Aqui também tem uma área Embaixo Não tem nada aqui Mas eu já vou liberar Ali é só passagem lá Pra vias navegáveis Tá vendo? É só pra liberar a mapa mesmo Inclusive, deixa eu voltar aqui Já que tá um pouco no final do jogo Já consegui explorar um pouco mais Aqui tem uma fase secreta Aqui bem no meio Deixa eu ver onde é que era Aqui, ó Essa folha isolada aqui Deixa eu ver Ah, aqui já peguei Essa caverna aqui Deixa eu ver Já peguei também Essas cavernas aqui Eu vou ver depois Quando eu for Quando eu estiver indo lá pra cima Aqui no canto, ó Nesse isolado bem do canto Tem uma areazinha aqui também Aqui ainda falta Ainda falta Outro atalho Para as vias navegáveis Todas essas áreas Que tem água embaixo Tem atalho As pontes principalmente Caramba Beleza Tá, então ali em cima Ah, não, pera Tem Peraí, acho que tem mais uma Tem mais uma área ali no campo Inclusive, aqui também tem água Peraí, deixa eu liberar aqui também Ah, aqui tem um diamante ainda Olha Não tinha lembrado disso Boa Acho que tinha uma caverna aqui pro canto Bem na direita Acho que eu não entrei lá ainda Aqui, ó Ah, não, eu entrei sim O que esse cara fala? Deixa eu ver Tá, Tempestade de Neves Como segredo Ele tá falando da caverna Que tem a outra parte do coração Beleza Então aqui tá completa Essa parte de cima aqui tá completa Tem que ver as cavernas ali em cima Só que isso aí eu vejo depois Quero pegar os corações primeiro Aliás, já vamos liberar aqui também Aliás, tem mais uma fazinha secreta aqui Que agora eu já consigo ir Que é essa água isolada Tá vendo? Aqui não vai ter nada Acho que vai ter só uma chave Isso Boa Só pra pegar mesmo E aqui acho que também tem mais coisa Não, aqui já foi Não tem nada Tem a ponte ali que a gente vai agora Só que quero dar uma última conferida Aqui já fui também Acho que essa daqui Ela fala dos pilares, né? Deixa eu ver Tá, é Essa aqui mesmo Ela tá falando do coração também Então, tipo Já deu dica De onde tá o coração Do pilar do Falou Da tempestade, né? Tá, então Esse mapa do meio aqui Já tá completo Então não tem mais nada Pra explorar aqui Vamos lá Aqui ainda tem Um diamante, né? Outro atalho Pra assistir as navegáveis Ok Beleza É só pra liberar mesmo, mano Não era ali embaixo Tava mesmo Aqui, ó Boa 63, 128 Chegou na metade, velho Deixa eu ver aqui Ó, falta um aqui ainda Boa Ali em cima Boa, então Ah não, tem que entrar em alguma fase Antes de entrar na dungeon Vamos ver aquelas outras áreas Ó, segue reto pra cá E segue pra direita Tá, aqui já foi tudo Inclusive, ó 64 Exatamente 50%, cara Agora segue mais seto pra cá, ó Aqui, aqui Já foi tudo Aqui também Tá, então aqui também Tirando a dungeon Tá completo Opa Falta só dungeon, então Faltam quantos aqui? Faltam quatro só? Faltam quatro diamantes E a... O pedaço do coração, né? Ruínas Acho que tem um lugar pra subir Acho que vai ter um diamante Que eu não peguei ainda, mano Aí Aqui tem outro já Boa Ah sim, ok Aqui tem um caminho aqui por baixo Só que eu não vou seguir aqui Peraí Deixa eu só lembrar onde é que isso aqui dá Lava é quente Opa Ah tá, ok Aqui eu posso vir Que boa Então, agora eu já consegui Nadar nessa piscina de lava Aqui nas ruínas, né? O teu coração não tá por aqui não, viu? Você quer só um outro atalho pro jogo Deixa eu conferir uma coisa aqui, velho Ok Boa Tem um olho Ali agora Cara, é meio difícil Me passar por esse olho, velho Olha isso Você tem que tentar memorizar aqui Qual que é um possível padrão Que você consiga passar, velho Boa Nossa Isso aqui vai ser difícil, velho Tem que ser no momento que ele tá girando pro outro lado Tipo assim, ó Boa Nossa, quase Ali no caso vai ter só um livro pra mim ler Pra 100% eu não preciso do livro não, mas Vou dar uma lida lá É um atalho pro início da dungeon Mano, é difícil passar naquele meiozinho ali, velho Aí Quase Tá, entende, entende, entende Ah, beleza, beleza Entende, entende Aqui, ó Nice Aqui, ó Só um livrinho que tem aqui Tem uma conquista que é ler todos os livros do jogo, tá Então Já é uma dica pra quem que tá procurando Eles não cabem nos meus olhos Peraí Era só isso mesmo Tá, sim Agora a gente já pode começar por aqui também, né Bota só um diamante Fala que é no salão principal que tá uma passagem, né Tá, então aqui ele vai tá bem de boa até a posição dele Ali embaixo eu não tinha uma parede falsa que seguiu o caminho, certo Se eu seguir pra cima aqui, ó Vai ter outra parede falsa Tá vendo ali na parede, ó Tem uma seta apontando Ali é uma parede falsa O background ali, ó Tá vendo, ó Tem uma seta desenhada Mais Pera Vai tá aqui, ó Aqui vai ter outra parede falsa Cara, faltou um diamante ainda Eu não sei onde tá, velho Eu explorei tudo já Já tá lá fora, na real, velho Peraí Tá, não tem como subir Eu acho que é lá fora que tá a última Tem que botar tudo agora Uma pinha atrapalha às vezes, velho As cadernas já me deu a quest Já fiz a quest dele Fala de boa Nossa, cara Pior que eu não lembro onde é que tá o último diamante daqui Ah, achei Tem uma chave aqui também Ok, então Terminado Essa dança do deserto tá zerada Tem mais nada aqui O mapa do deserto também tá zerado Deixa eu ver Dois corações, beleza Bora seguir lá Para os pilares do céu agora Sempre é bom ir conferindo Ok, então O mapa da direita tá completo Que tinha lá a dungeon O mapa de baixo tá completo Que tinha deserto E o mapa do meio também tá completo Aliás, eu posso nadar aqui agora Deixa eu ver se ele está na cidadezinha Tá completo já Dois do dois Tá bom Antes de entrar na dungeon Que é um lugar que vai ser bem curto aqui agora Só quero ver lá no cidadezinho de cima Tá, foi Bota só a dungeon mesmo E aqui ó Qual que seria o segredo Na base Aqui no meio Você pode passar reto Você pode segurar pra baixo também Ele cai Tem um chão falso ali Tá ligado Tá ligado Boa Tá lá Mais um coração Bota um Bota um Três agora Beleza Bora lá pra cima agora Lá vai ter mais coisa Tá, já peguei os três Que ficam no leste Norte É Leste, sul e oeste Certo Mas aqui cara Eu vou subir pela Tem uma caverna aqui Que eu posso já começar Por ali Eu vou ali depois Que eu pegar os corações Ali em cima Primeiro Dois de dois Aqui também Sim Aqui na real É só um corredor reto Então ele tá de boa Tá, completo Agora sim Eu já posso entrar Naquela caverna Quer dizer Eu já podia antes Mas Só pra exemplificar O que era A localização De um dos corações Ali ó E que gente Boa E tem outro coração Aqui no norte ainda Fica lá na ponte De gelo Aqui na ponte Deve ter mais uns Dois diamantes Eu acho É isso mesmo Tem mais um diamante Ali Cara Esse pulinho é bem chato De fazer Mais Tá Só coletei Tá de boa Já 70 Agora aqui no meio Pelo menos aqui É isso Tem um chão Falso Com um corredor Aqui embaixo Tá vendo Esse aqui é o segundo Já E tá ali Logo do lado Só que eu tenho que dar a volta Por cima Boa 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 Esse pulo aqui é meio chato de fazer agora Tem muito peixe ali Cara Sorte Que esse jogo não tem conquista De zerar sem morrer Sorte Nice Calma Calma Aí Boa Esse pulo é chato Podia ter um Podia ter um sininho aqui embaixo Também Acabou que o lado de cima é chato Isso Nice Boa Agora eu já posso morrer Vamos seguir reto Agora eu já posso terminar de explorar aqui a A dungeon de gelo Tem mais um diamante só Ah Aqui ó Subcon que eu não tinha achado Boa Pelo subcon Eu não ia conseguir passar aqui Eu tenho que ter que explorar aqui então Acho que não falta muita coisa Opa Peraí Peraí Ah já lembrei onde é Já lembrei Vai ter uma porta dos arcadianos aqui ó Tá aqui deve ter só um diamante então Boa Isso mesmo Aí Calma Tá então Parágrafo social completo Bora Ele é o livro? Pode ser É infinito? Tá então É só o livro que tem pra entrar então Beleza Tá então Beleza Consegui coletar tudo aqui do meio 72 Cara deve estar faltando em algum outro lugar Tá agora já posso seguir pra cá ó Vamos seguir direto aqui Aqui já vai ter um diamante ó Ah na real acho que eu não vim aqui ainda Eu roubei uma joia nesse poço Acho que isso foi para sempre Beleza Ah tá aqui tem um segredinho Tá vendo ali embaixo a lava? O que é lava real No caso eu já posso cair Tranquilo Mas o que é lava de verdade Ele sai umas bolhas Tá vendo? E ali logo tem uma piscininha de lava Que não sai bolha Então ali eu posso passar É falso Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro Ah aqui eu acho que é o último diamante já né Isso Nice Tá aqui foi os dois então Voltar por aqui já Vai ter uma chave Eu vou coletar Mas eu não preciso Tá ligado Beleza E vai ter uma chave Quer ver um diamante Aqui ó Tá aqui já foi Onde eu tava Vamos acessar ali a área do Rei Oco Aqui do lado Tem dois diamantes Olha Boa Tá ok Isso aqui é a última dungeon Só que Eu só vou Eu só vou entrar nessa dungeon Depois que eu vou botar todos os diamantes Beleza Aqui tem acho que 16 Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Só pra conferir São 15 Beleza São 15 né Então Só vou dar umas contas aqui 113 Quer dizer que eu só vou acessar Eu só vou acessar aquela dungeon Depois que eu já tiver coletado 113 diamantes Então em quantos? 70? Ainda falta bastante Mas de qualquer forma Ainda preciso de mais um pedaço Do coração Então Tá Acho que agora tem que ir Para as vias navegadas né Eu acho que o último tá lá No caso Deixa eu ver É Tô com o 5 O último deve estar lá Aliás Antes Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui Deixa eu ir para os pilares Não Eu vou para os pilares Que eu quero só mostrar uma coisinha Aqui? Sim Eu devia ter vindo aqui antes Naquela hora né Nossa Voltou aqui Vem Tá Nice Ó Um detalhe Tá vendo essa bandeira dos arcadianos? Tem um número romano nele né Que é o número 27 Tem um diamante no jogo Um diamante Então eu preciso saber Esse número Em romano Beleza Então ó É só decorar o número 27 Em romano Que um dos diamantes Eu vou precisar É Eu vou colocar esse número Como uma senha Tá ligado Era só isso que eu queria mostrar mesmo Tá Deixa eu voltar Boa Aliás eu já posso pegar ele agora Na real Então ó Lembra Número 27 né Aqui ó Tem uma parede Certo Só que ela é falsa Consigo pular nela aqui Caso do defletor Pô Fica Eu vi um buraco Direto pelo centro de tudo Aqui inicialmente Eu já vou cair Entrar na primeira porta Pra poder pegar aquele diamante Ali ó Beleza Aqui vai ter uma portinha Beleza Peguei o diamante Agora o que acontece Aqui sempre quando eu caio Ele aumenta 1 aqui Em valor romano Tá vendo Tá o número 1 Se eu cair Ele volta Fica 2 Entendeu Volta Fica 3 Ou seja Eu tenho que entrar na porta Que tiver com o número 27 Romano aqui nessa plaquinha Entendeu Ó 3 Ou seja 4 5 6 7 8 9 10 E assim vai indo Até chegar a 27 13 14 15 16 17 18 19 20 Só pra conferir Deixa eu ver Quanto é que tá aqui Tá 21 no caso Então esse aqui é 21 22 23 24 25 Deixa eu ver Esse aqui é 26 Certo? Então é o próximo já Você até vai ver Que vai ter uma mensagem Diferente aqui Ó Beleza Vai entrar Então cara Esse daqui É o diamante Mais complicado De você entender Porque você precisa De um código Que tá naquela fase Específico Aqui vai ter Algumas placas Falando algumas coisas Lembrando que Aquele buraco Eu posso cair infinitamente Só que a porta Que eu tenho que entrar É a porta 27 Ali ó Aquele diamante ali Pra pegar esse diamante Eu realmente tenho que saber Esse valor Esse valor Ah lá Aqui não traduziu Ué Então tá Beleza Ok Mas ainda tem mais diamantes Pra pegar aqui Deixa eu ver Bota uns 3 diamantes ainda Eles vão estar aqui Tá vendo que aqui tem uma parede Certo? Não Mas ela é falsa Vai ter um sininho Aqui ó Cadê E aqui ó E aqui ó Dá pra ver que quando eu passo Aparece o símbolo de entrar na porta Então deve ter uma porta aqui atrás A gente entra E tem as coisas aqui ainda Aqui ainda vai ter mais 3 diamantes Dá pra pegar de boa Cara Essa parte aqui Ela é bem lenta Bem Aqui vai ter coisa né Isso Aqui eu só vou Reiniciar a tela Só pra ele Respawnar os bichos Na posição certa ali Falta mais um só Aqui cara Ela é bem lenta Eu tenho que seguir A tartaruguinha aqui ó Consigo subir nela Porque ele espinha eu morro né Então aqui tem que esperar A tartaruguinha chegar lá no fim Aí ó Tem que esperar agora Tem umas plaquinhas pra ler Enquanto isso ó Vou ter algumas plaquinhas pra ler Cara Aqui é paciência Tem que esperar Aí no caso Só pra pegar aquele diamante Ali em cima A primeira vez que eu cheguei aqui ó Eu pensei que aquele lugar Onde a gente cai Era tipo A gente precisava descobrir Alguma senha dessa sala Então cara A primeira vez que eu joguei Eu devo ter repetido Essa sala umas 5, 6 vezes E não tem nada aqui É só essa placa escrevendo mesmo Se eu cair no espinho A tartaruguinha volta lá do começo Então é só ficar parado aqui Cuidado Boa E aqui ele volta do começo Se eu vir pra cá Ele volta ali no começo Aqui é só pegar os diamantes Beleza Então aqui já tá tudo Aqui é o que? Tá pilar do céu Agora eu tenho que voltar lá pra Os dias navegáveis Cara lá é o último lugar Antes de acessar o sobremundo Ela é o último lugar Comunidade Stimons É aqui ó E os navegáveis subterrâneas Então ó Agora eu tenho que explorar tudo aqui Falta o que? Falta um 12 diamantes aqui ainda E agora que eu já tenho o item Que me faz nadar em líquido tóxico Eu já consigo nadar aqui também Vamos Ah é? Não tinha pegado essa chave É como eu disse Chave não é necessária pra 100% Só os diamantes mesmo Ah é aqui tem o O coração também né Beleza Deixa eu ver uma coisa ali Tá Não tem nada É como eu já tinha falado Tem uma conquista Onde tem que Ler todos esses livros Então É isso Tá sim Tá agora sim de fato Bora explorar tudo Ok Vamos por aqui Aqui é só Seguir as áreas Que estão em preto ali Que eu não explorei ainda E já era Não tem muito segredo não É só Andar Lembrando que 100% Cara Tipo Ele não Você não ganha nada de novo No jogo É só Tem uma conquista Que é de 100% Você ganha só Boa Cara Essa parte No caso É a fase Que mais parece Com o metrô Do jogo E aqui é o que Subcom Beleza Tá Então Esse lado direito Do mapa Já foi completo Não tem mais nada Ah Aqui Não Tem nada Aqui Ó Já vi ali no mapinha Tá vendo ali no mapinha Os pontos rosas Onde estão os diamantes Beleza Cara Acho que ali é uma Parede falsa Aqui em cima Deixa eu ver É isso mesmo Ó Tem outra ali em cima Acho que tem que dar a volta por cima Então Calma aí Calma aí Tem caminho pra cá ainda É só uma porta Beleza Tem três diamantes aqui Em três telas Tipo Junta Né Como é que eu vou subir ali Ah tá Ah Pior Mais Beleza Tem um diamante ali Acho que vai ter uma porta Aqui embaixo Ali ó Na frente Tá Pra cá eu não vou Pra cá é o caminho Principal do coração Vou deixar aqui por último Terminal de estourar Essa área aqui inteira Primeiro Faltam três diamantes Só Ah Tem mais um ali embaixo Faltam dois no caso Então Falta a área ali em cima Calma aí Aquela área ali em cima Eu só acesso ela a partir de Atalho São essas portas trancadas No mapa É Que É Onde é que isso aqui vai dar Não Eu já fui Pra trás aqui Acho que vai ter Cara Acho que não vai ter nada Na real Eu só vou Vim aqui mesmo Pra liberar no mapa Aqui ó Ah um diamante Beleza Agora falta um só Calma Portão aberto Já Que boa E aí Joserne Tranquilo Continuando a sériezinha Do Super Windgame Cara Esse jogo Eu recomendo muito Pra quem quer Um jogo Tipo simples De Metroidvania Entendeu Eu tô em busca Do 100% Ó De 128 Eu já peguei 94 Dos diamantes Aqui tem outro Tem outro atalho Pras vias Beleza Ok Tudo completo É só seguir pro final Tá o último coração Do rei No caso É mano Cara Esse jogo Até que é fácil Zerar pra 100% Dele Inclusive Esse jogo Platinei no Steam Eu tenho platinado No Steam já Tanto esse Quanto aquele outro Que vem antes O You have to win the game Cara Quando Quando eu compro um jogo E eu gosto dele Sabe Quando eu curto o jogo Eu sempre tento Buscar platinar ele Quando eu realmente Quero dedicar tempo No jogo Tá ligado Sai pra cá Boa Tá Aqui já é o final Então né Ó Tudo completo Tudo explorado Ah Eu sou Cara Tipo Sei lá Quando eu Compro o jogo E eu vejo Que é um jogo Que eu Eu vou curtir Jogar ele Em bastante tempo Eu penso Cara Vou Tentar platinar ele Aqui Tenho vários jogos Platinados No Steam Tá Beleza Quando eu vejo Que é um jogo Que tipo Eu tô gostando De jogar ele Por bastante tempo Assim Aí eu penso Ah Vou tentar platinar ele Aqui Isso E foi muito Caso desse jogo Cara Eu gostei muito Desse jogo Porque é o seguinte Como eu já tinha falado Aquele You have to win the game Cara Foi um jogo Que eu joguei muito Na época Que eu não tinha Nenhum jogo Comprado Na Steam Eu não tinha nada Pra jogar Daí eu baixava Os jogos Gratuitos Mesmo E foi assim Que eu descobri Aquele Eu nunca cheguei A zerar ele De fato Nessa época Eu só fui zerar ele Esses dias Mas depois Eu descobri Que tinha Essa continuação Na Steam Também E o jogo Tinha uma Continuação Eu fiquei louco Pra tentar jogar Na época Eu queria muito Ter jogado Isso aqui Na época Que eu Criei Minha Quando Steam Eu só Peguei ele Pra zerar Mesmo quando No final Do ano passado Naquela promoção E cara Realmente Eu devia ter Jogado ele Bem antes Peguei tudo Boa Aqui ó Aqui achou Um falso Tá vendo Boa Então tipo Esse You have to be in the game E esse aqui também Pra mim São jogos Muito nostálgicos Pra mim Tá ligado Porque na época Eu ainda não tinha Nada no Steam Na época Eu tinha começado A ter uma conta No Steam Olha Tá ali o coração Assim como Aquele Prehistórico Deve ser Nostálgico Pra você Esses jogos São tão Nostálgicos Pra mim Entendeu Opa Tá lá Beleza Todos os corações Coletados Diamantes Deixa eu ver 95 Eu vou seguir Pra última fase Só quando eu tiver 113 diamantes Porque a última fase Tem 15 113 Com os 15 Completo 128 Beleza Agora tem que achar Os que estão faltando Cara Tem muito jogo Grappito Na Steam Que é Muito nostálgico Pra mim Sabe Um que eu jogava Muito era um chamado Robocraft Já jogou esse? Opa Olha Cara Robocraft Eu lembro Que eu jogava O dia inteiro Um PC Que nem rodava O jogo direito Cara Pra onde Que era Saída Agora Ah Ele em cima Ele em cima O lerdo Cara O robocraft Era tipo Um Ele era um jogo online Que tipo A gente construiu Um robô E jogava E batalhava Com os outros players Sabe Só que ele era Bem no estilo de Minecraft Você construiu O robô Com blocos É tipo Tinha cada tipo De bloco Cada bloco Dava dano mais Cada bloco Dava uma defesa Maior que a outra Ele tinha as armas Também Então tipo Você montava o robô Do seu jeito Cara Esse foi O jogo mais gratuito Que eu mais joguei Nessa época Só que mano Nem esse PC Que eu tenho hoje em dia Já roda o jogo direito ainda Porque o jogo atualizou muito Depois daquela época Futuramente Eu quero trazer Algum vídeo desse jogo Alguma live Sei lá Tá ok Deixa eu Recapular A gente tá numa fase Só vem ver Quanto que falta 95 né Beleza Tem mais uma área Que dá pra explorar ainda Que deve ter bastante diamante Lá Cadê É no joalheiro que eu tenho que ir Aliás Ainda falta Os caminhos de speed run Acho que eu vou tentar fazer O joalheiro Boa Tá Essa área aqui Tem algumas faças Que também tem diamantes Tem várias faças Aqui na real Tem cinco aqui Bora Aqui os diamantes São verdes Olha lá São verdes Boa Ah Cara Essa musiquinha é muito boa Adorei essa musiquinha Essa é uma musiquinha Que toca na última dungeon Do jogo também Nossa Pera aí Pera aí Eu consigo chegar ali Calma Boa Sério Uma fechadura abriu Beleza E como que é essa área Essa área tem algumas fases Que estão bloqueadas Com fechaduras Essas fechaduras Eu encontro em outras fases Entendeu Tipo assim Tem mais três diamantes Aqui Eu vou procurar eles Boa Aí Eu gosto pra cá Não Ok Ali ó Tem mais um ali Noventa nove Véi Mais Cem agora né Beleza Completado Tá vendo São fases bem mais curtinhas Aqui agora São vários Mas são bem curtas Boa Ah não 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 Tem lugar ali ainda Calma aí Tem lugar aqui ainda Não tem nada Ah é Tem parede falsa Boa Ah não tem nada mesmo Ok Então esse aqui Completo Pra cá É Beleza Então aqui ó Tinha uma fechadura aqui Que me impedia De andar pra cá Tá ligado Então agora Essa fase Que eu vou jogar Agora eu vou ter Duas fechaduras Que vão abrir Esses dois caminhos Entendeu E assim vai indo Até chegar no final Boa 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 Eita Eita Cara Que vai ser meio dificinho Vai ter uma fechadura Acho que é Calma Calma Ah não pulei Jogo Eu releio o dedo no botão Ele pulou alto Pra caramba Olha isso Eu releio no botão A altura do pulo Beleza Tá aqui tem uma fechadura Ok Vai Eu não digo de morrer aqui não Porque esse jogo Não tem limite de vida Ele só fala Ah você morreu tantas vezes Tá ligado Boa Cara tem muito jogo Nostálgico pra mim Que eu queria trazer em live Mas meu PC não deixa Tá ligado Porque na época Eu conseguia jogar Num PC mais básico E hoje em dia Já atualizou tanto Que precisa de um PC parrudo Pra jogar Tá ligado Tá lá Eu acho que é só isso aqui Então aqui o objetivo das faces Cara é só abrir as fechaduras Pera Boa Tá lá então Abriu dois caminhos Deixa eu ver pra cá Não Aliás Esse aqui não tinha diamante É pra sominha Ah peguei tudo já Ah esse aqui não tem diamante Cara Essa aqui é a melhor face do jogo Essa aqui é tipo Uma caída infinita Só tem que saber o lugar certo Pra cair O que é isso Que é isso? Naquele V, V, V tem uma parte Que vai ser assim Também Parecido Cara, a primeira vez que eu joguei essa parte demorou, velho Muito Pensei que tinha mais É, tipo isso É isso o nome do jogo Cara, nesse VVV tem uma parte que é assim também Você tem que cair pra cima, tá ligado? Peraí Olha Olha Calma, aí Foi, foi Foi, boa Tá lá Ele volta pro começo Cara, é Essa fase é muito boa, velho Deve ter aberto a fechadura ali em cima É, ali, ó Abreu ali em cima Aqui no caso só vai ter três fechaduras Cada memória é fogaz Ah, tá aqui Ok, abriu a fechadura de cima ali, né Bora Aqui tem três, ó 103, velho Falta pouco, mano Eu acho que eu consigo terminar esse jogo hoje Ó, tem um aqui Ah, faltou um só agora Tá vendo, cara? Só umas fazezinhas bem curtinhas Ó, tá vendo, ó Ceda falsa ali Tem mais um diamante ali, ó Boa Tava aqui, ó GG Mais Aliás, eu não tenho série do VVVV no YouTube, né? Eu acho que posso jogar ele depois desse Porque o jogo é bem curto, cara Então acho que em menos de uma live eu já consigo finalizar ele Só pra postar no YouTube depois Tem mais duas fases? Ok O último, Harar Eita Nossa, como é que eu vou pegar aquilo ali? Ah, esqueci de ser Esqueci de ser o detalhe Tem um ali embaixo também Tem um aqui pra esquerda Ali, ó Opa, boa Nossa, cagada Que cagada Tá, tem coisa pra lá Ok Não Opa Cara, bem que podia ter esses espinhos do lado também, né? Sabe, nas paredes Tá, 111, cara Faltam 3 Não São 2 É Faltam 2 diamantes pra mim Ter conseguido tudo Boa Porque aqui é o seguinte Porque aqui é o seguinte A última fase do jogo Que é a que falta, né? No caso, né? Ela tem 15 diamantes Então se eu quiser completar 100% Eu teria que chegar lá com 113 113 Ah, que eu acho que sai da fase, né? Ah, não Nossa Ah, não tem mais nada pra cá É, foi tudo Foi tudo GG Opa O somzinho desse sino é muito nostálgico, velho Pera, foram 2? Esse aqui agora Ah tá Esse não tem nada Quer ler o livro? Sim Aqui é só uma fasezinha de sonho, né? No caso Opa É pra cá mesmo Peraí Ah tá Não tem nada aqui Peraí, peraí, peraí Ah não, era um só que tinha aqui mesmo Completo? Completo Esse aqui é a última, né? Tá lá 113 Beleza Cara, falta a última dungeon Falta só a última dungeon do jogo e eu zero Beleza Aqui eu volto pro lugar normal Boa Agora o caminho é só seguir pelas cavernas Aqui, ó Cara, essa dungeon agora é meio complicadinha, velho É bem confusa Vamos embora Última dungeon, velho Última dungeon Beleza Peraí, eu colo lá Tem 15, né? Aí os 15 que faltam Mais de 13 que eu já tenho Daí já totaliza 128 Então, GG Boa Tá, não tem nada Parece que aquele meio que dá uma dica, ó Preciso dos 6 pedaços do coração, tá ligado? Beleza Eu tô pegando um diálogo aqui agora? Beleza Ok, então Começo aqui, ó O formato da dungeon no mapinha é tipo um quadrado Literalmente um quadrado, então Eu só ia assistindo as áreas que eu não fui ainda e já era É a musiquinha que eu falei da última dungeon Essa aqui eu acho que é a dungeon mais longa do jogo, na real Opa, já tem uma aqui, ó Tá, aqui é o final, no caso, tá? Eu tenho que liberar uma passagem de blocos aqui em cima, ó Tá vendo? É, eu posso fazer isso aqui direto, no caso, ó Beleza Mas cara, eu não vou seguir direto, tá? Eu vou explorar todo o lugar pra Pra pegar os diamantes, né? Porque o foco aqui é 100% Aqui também vai ter, ó Calma aí Tem que entrar por aqui agora Cara, essa transição é meio chata, viu? Podia ser direto Aqui, ó Nice Se eu quiser terminar o jogo, eu já consigo, velho O caminho tá liberado já Beleza Ah, eu não vi que tinha aranha ali, velho Ó, eu tenho que ir mais ali embaixo Ah, não, eu não tenho como ir ali ainda É, sei, sei Boa Nossa, que susto Opa, errei 116 Tem vezes que o personagem fica muito no canto da tela, né? Daí ele move muito errado a câmera Boa Se eu conseguir terminar em menos de duas horas Eu faço os caminhos de speedrun, velho Até porque você não precisa necessariamente fazer speedrun no jogo, tá? Ah, é pra cá, é pra cá, é pra cá O speedrun do jogo é tipo assim Ele é um caminho específico Ele não é uma parte do jogo, assim, ligado? É só um caminho específico que foi desenvolvido pra speedrun, entendeu? Não é nada demais também Pra cá é o quê? Beleza Boa Ah, tá, pera, acho que aqui tem coisa pra lá, ó Ah, não, ah, não preciso pular Boa Boa Beleza É, se eu consigo pegar por aqui? Consigo Cara, uma coisa que faltou muito no primeiro jogo Que tem muito bem feito nesse É o lance do mapa Cara, eu queria que o primeiro jogo também tivesse mapa, velho Imagina se eu jogar um Metroidvania Imagina se eu jogar o Super Metroid sem mapa Sem usar mapa, sem nada Olha o que eu achei Ah, beleza Não era nada Ok Boa Pode só pôr de cima agora pra explorar Cara, eu devo ter feito umas 5 thumbnails pro jogo Porque eu pensei que ia durar umas 5 partes, mais ou menos Só que se eu conseguir tirar hoje já Já tá de boa Boa Ah, um diamante Tá, aqui vai pra onde, então? 9, faltam 6 Beleza E aqui Tá Esse aqui é o Subicon, né? Subicon, boa Ok, não tem como ir ali ainda Tá vendo, ó O mapa é um quadrado Tá ligado? E a saída é aquele caminho ali da direita Que não tá explorado ainda, tá vendo? Aquele corredor reto ali Boa Cara, eu vou cair aqui Ah, não vem aqui ainda Oxe Boa Ah não, eu já vim aqui Tá vendo, cara? Ele é bem confuso Eu sei que tem, tipo Essa dungeon Ela separa em duas dungeons Tá ligado? Então, tipo Tem essa dungeon Mas uma próxima Que ela é bem curta Kunai? Nunca vi esse Kunai, velho Vou dar uma olhada nele depois Kunai? Eu já ouvi esse nome, cara Eu já sei Tipo Eu já ouvi alguém falando desse jogo Eu só não lembro onde Aqui, ó Boa Ah, sim Eu entendo, cara Mas, tipo Tem alguns Metroidvania Que até funciona A mecânica sem mapa Mas tem outros Que você realmente Precisa de mapa Pra se localizar Tem aqui Tem diamante aqui Nessa tela? Ah, ali embaixo Tô lerdo Tem uns diálogos aí Eu vou deixar um tempinho Pra quem quiser ler Mas eu não vou ler, não Boa Não Ah, não Acho que era aqui mesmo Tem uma pintura De um cara famoso Aqui no jogo Parece Eu não sei quem que é Mas, ó Tá aí Uma pintura em pixel art Tá ligado Eu tive um sonho Ele sobrescreveu Minha alma Com uma cópia digital Eles pensaram Que ninguém saberia E eles estavam certos Olha Beleza Tudo certo Cara, falta um diamante Aqui, parece Pelo que parece Tem que seguir pra lá Primeiro, velho Eu já sei Pra onde que é Eu acho Tá, eu vou dar uma volta Aqui por cima Hum, aqui não dá Aqui não dá pra seguir Tá, aqui eu acho que vai Então E dá a volta Mais por cima Ainda, velho Opa Aqui, ó Não, é embaixo Não, mas pera Ele dá mais a volta ainda Não, 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 não Por baixo Tem que saber Eu tenho que seguir Eu tenho que dar a volta Tudo por baixo, cara Tem que seguir Pelo lado de baixo Do mapa Hum, acho que não tem como Eu vou vir por aqui Nossa, pegar esse aí Vai ser meio complicado Vamos lá Eu vim aqui Eu vou ler o livro Pra voltar pro começo Então, ó Mais fácil Seguir por aqui Tá Falta um então, mano Falta só aquele Boa Eu vou seguir aqui por aqui, mano Vamos ver se por aqui já dá Ah Beleza É o caminho certo do jogo já Aliás, aqui, ó Vamos liberar essa porta já Beleza Aqui, ó Tá lá GG Tá, eu acho que aqui Tá completo Então não tem mais nada pra cá Cara, eu acho que eu liberei o mapa De todos os dungeons, na real Mapa completo Vai ter um bicho de osso aqui Ele me mata? Pera aí Eu nunca fiz esse teste Mas ele me mata Aqui, ó É só subir na mão dele E subir ele na coroa Cara, eu quero só liberar aquele mapa na área Boa Tá, essa aqui é a última dungeon, então, mano Boa Aí o que acontece? Aqueles seis pedaços de corações que eu peguei durante o jogo, tá ligado? Eu uso eles aqui, agora Tá vendo ali, ó Aqueles corações roxos? Eu coloco ali os corações que eu coletei Já era Ali, ó E aqui vai ter só mais quatro Os últimos quatro do jogo, véi GG Aí, cara, acho que ainda vou fazer a série de speedrun, mano Oh, Maxine Hyman Welcome Faltam dois, mano Faltam dois Ah, sério Outro pra cá, não? Ok Deixa eu ver Parece que tem um diamante pra cá Pra essa linha Ali em cima Beleza E o legal, cara Olha só que interessante O formato dessa dungeon é um coração Quer ver? Olha lá, ó O formato da dungeon é um coração, cara Isso aqui ficou muito legal Boa Opa Acho que já é, né? É um coração Foi? Quem está aí? Vem a luz do pano que eu posso ver Cara, cem por cento Cento e vinte e oito diamantes, mano Cento e vinte e oito Cem por cento Iá Vai ter uns NPCzinhos aqui E aqui hoje é o final Ah, legal que o nome O nome dos De alguns NPCs do jogo É Arcadian Arcadian Esses bichinhos aí, tá vendo? Parece que meio que usam Uma caveira no rosto O nome deles são Arcadian Vai vendo aí Tipo isso Vai agora Então eu fui Tá lá, mano Esse aqui é os créditos já Joguinho zerado, mano Aqui eu vou ter os créditos em placas, ó Beleza? Obrigado por jogar Cara, pra mim todo jogo Tinha que ter essa mensagem no final, viu? Todo jogo precisa ter essa mensagem no final Não sei, cara Isso foi escrito Beleza? Aqui é o tutorial de novo Eu posso seguir o tutorial Posso voltar aqui, beleza? Então, é isso Joguinho zerado Mas Eu não vou finalizar agora, não, mano Ó Antes de zerar Eu ainda quero fazer a parte do speedrun, mano Acho que eu consigo Acho que eu consigo Cadê? Aqui, ó Antes, ó Aqui? Não Aqui, ó Depois que você coleta os 128 diamantes, mano Você conversa com esse carinha Você é um herói não sócio Beleza, consegui o último item, mano Esse item não serve pra nada Tá vendo, ó É aquele colarzinho O último ali Ele não serve de nada Ele é só um troféu Por ter completado 100%, tá ligado? Mas aqui agora Tá vendo, ó Reloginho Eu posso fazer speedruns no jogo, velho Tá vendo, ó Aqui tem alguns cursos São cinco só no total E eu posso, tipo Fazer o speedrun deles Vamos tentar, né? Só pra finalizar o jogo Tipo, 100% mesmo, né? Galeria do rei Beleza Então como é que funciona? Eu só tenho que completar o mais rápido possível Esse curso Tem um tempinho ali em cima Cara, tem um caminho bem específico Pra passar aqui, velho Boa Ah, pulei Ah, cara Terminado o jogo já tá Já tá finalizado Já tá zerado Cara, eu não lembro qual que é o caminho aqui na real, velho Tem um caminho específico Que você tem que seguir aqui É, me perdi aqui, velho Peraí, peraí Vou reiniciar aqui Tem um caminho específico Peraí, peraí Vou começar de novo Boa Ah, ok Então o que acontece? Aqui no caminho do speedrun, mano Eu não tenho os itens que eu coleto no jogo, tá? Aqui são itens específicos Que eu uso só nessa Nesse percurso Beleza Tá cá? Não Nossa, errei tudo aqui Calme aí, de novo É, como dá pra ver que eu não tenho pulo duplo Não tem nada O que eu coleto é só aqui mesmo, tá ligado Aí O que? Ah, ali em cima, ó. Calma aí. Pra cá? Então, tipo assim, a gente tem que descobrir qual que é o caminho, tá ligado? Acho que é pra cá mesmo. Ah, é isso mesmo, ó. Agora tem que pular o duplo. Agora acho que aqui eu já lembro de onde que era. Aqui, ó. Isso. Tá lá. Então, ó, esse aqui é o primeiro percurso. Vou dar outro aqui, né? Galeria do rei foi, falta só quatro. Tentar passar todos. Vai, vambora. Rezadeiro dos sonhos. Beleza. Acho que era ia e voltava. Não. Na próxima. Ia aqui uma vez, avançava aqui e voltava. Boa. Eu acho que era isso. Boa. Ah, não tem negócio que pula, né? Negócio que pula, não. Negócio que gruda na parede. Ah, não. Tem uns caminhos bem específicos aqui, na real, velho. Foi quase. Boa. Eu não vou tentar fazer um tempo muito rápido aqui, não. Só vou tentar completar esses percursos mesmo. Ué? Tá aqui? Mano, eu acabei me perdendo aqui. Calma aí. Vamos começar de novo. O que acontece? Nesse percurso de speedrun tem essas, como fala? Essas xícaras de café que aumentam a minha velocidade por um tempo. E tem algumas partes que eu preciso coletar esses cafés, tá ligado? Boa. Vem pra cá antes. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Ah, ali, ó. Eu que sou burro mesmo. Aqui, ó. Só voltar por aqui. Aí, agora sim. Cara, eu acho que não precisava ter essa transição de tela pra tela no speedrun, tá ligado? Vamos lá. Nossa, tá dando umas travadas o jogo, parece. O que tem aqui? Nada. Hum, boa. Ah, já tinha... Ué? Então tá, né? Eu peguei dois do mesmo item. Beleza. Não, não era. Não, não era. Ah, agora foi. Boa. Ah, agora consegui vir pra cá, ó. Calma. Boa. Eu esqueci que tinha isso no jogo, velho. Olha. Calma. Ah, era no canto, velho. Pera. Eu controlou agora. Eee, foi. Tá, então esse aqui é o segundo curso. Curso não, é percurso, no caso. Boney Horde. Olha lá. Ah, esse aqui é o mais difícil, velho. Agora que eu lembrei. Esse daqui é difícil, mano. Esse aqui tem um esquema de pulo muito específico, velho. Pra cá? É. Boa. Não específico, e sim, tipo... Opa lá. Boa. É muito, tipo, preciso o pulo que você tem que fazer aqui, velho. É que não deu. Vou começar de novo. Boa. Aí, cara, como hoje eu já vou encerrar a série desse jogo, velho. Aí, semana que vem na texta, eu já começo o Super Raidora, beleza? Eu não sei como é que eu pronuncio o nome do jogo. É um jogo de navinha que eu peguei ele junto com o Commander King ano passado. Só que eu não fiz live dele até hoje. Aí, boa. 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 Cara, acho que eu não preciso ir por baixo, na real. Eita. Olha, eu fui direto, velho. Nice. Pra cá? Não, não é pra cá não, né? Não, não é pra cá sim, calma aí. Acho que era aqui, ó. Não. Mano, errei tudo aqui, calma aí. Vamos lá de novo. Mais. Nossa. Aqui eu acho que eu tenho que pegar Aquela luvinha descalada, sabe Acho que vai ter uma aqui embaixo É isso mesmo Cara, deve ter uma outra na frente Não vou pegar essa aqui não Vai demorar muito tempo Caguei tudo de novo Ou não Ah, ele não gruda Esqueci Tem que esperar spawnar ele Boa Beleza, jogo Então não preciso vir pra cá Errei tudo de novo Calma aí Ah, era pra ter pulado Era pra ter pulado ali, mano, esqueci Aqui ó, aqui vai reto Pula e dá a volta Aqui pula Nossa, foi muito rápido agora Às vezes confunde um pouco, cara É normal Cara, eu não vou pegar aquele café ali, velho Nossa, mano, é muito cronometrado ali, velho Calma aí Espera Ali, voltou Ah, não, não preciso vir aqui Nossa, cagada Ah, mano, mas eu preciso da garrinha de... Não, pera Eu preciso da garrinha aqui que me faz o gruão na pariu Calma aí De novo Aliás, o que que tem aqui pra frente? Eu não vi ainda, né? Não Não é aqui Tá vendo? Tem algumas coisas que estão erradas Tipo, curso, D O que que é isso? Tem algumas tradução que estão erradas Boa Ó, fui bem rápido agora Cara, eu vou pegar esse negocinho Quer ver? Ó Porra Ah Ah, entendi, entendi Calma aí, calma aí, calma aí Entendi Tem que ser bem rápido, cara Eu tenho que usar a velocidade que aquele cafezinho me dava A velocidade que o cafezinho me dá já é o suficiente pra passar ali Boa Ó, espera esse passar um pouquinho E vai Ó Ó Nice Olha, foi certinho agora, velho Boa Acho que é pra cá mesmo, então Ó Nossa, estamos muito agora, velho Mano, esse daqui, esse aqui deve ser o mais difícil dele, velho Os caminhos de speedrun Boa Ah, boa Agora sim Agora pra Ah Pera Tem caminho ali em cima pra subir, né Aqui, ó Vai pra cá Ok Nossa, cagada Que pulinho perfeito, velho Olha Olha aí, mano É muito Nossa Calma Mano, sem o cafezinho eu não consigo pular ali Calma Ah Ah, tá aqui, ó Pô, eu sou muito burro, calma aí Agora aqui, ó Acho que é pra cá, né Calma Mano Mano Mano, esse daqui é complicadinho Calma aí Calma aí Ah, olha só que interessante, mano Nessa fase O formato dela é uma caveira Uma caveirinha Boa Aqui, mano, tem que tentar dar a volta e subir aqui, entendeu É ali em cima que tá o final Boa Boa Nice Tá lá, esse aqui é o terceiro, eu acho, né Terceiro? É o terceiro Arcade antiga Beleza Tá, então pera, calma aí Tá, eu preciso dar, não Entendi, entendi Boa Acho que é pra cá agora, né Acho que é pra cá agora, né Aê Ah, era pra pular ali Não, não deu tempo, hein Calma Calma Aê Bora aqui, ó Calma Boa Nossa, cagada Aqui tem uma sequência de portas agora, mano Eu não vou lembrar de primeira Acho que era essa Essa Ah, acertei Nossa, mano, essa aqui foi a mais rápida Mano, essa aqui foi a mais rápida, velho Boa Bata a última só, a caverna, isso é legal É, mano, essa aqui é difícil, velho É a última já Vambora Ah, isso aqui é tipo uma referência Do primeiro jogo Esse caminho dos pijões é uma referência Do outro jogo que veio antes desse Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Olha, é referência Ah, que morre Tá, que não tem com vim, então Boa Nossa Tá Luvinho que gruda, beleza Esse caso eu já sei o caminho Calmei Cara, eu acho que esse jogo podia ter... Podia ter oficina, né E a galera podia criar os próprios percursos de speedrun Mano, esse ia ser legal, mano Eu ia gostar de criar uma fasezinha de speedrun nesse jogo Aí, boa Nossa, mano, que vai ser difícil Calma aí Isso aqui é bem referência do primeiro jogo mesmo, cara É igualzinho os mapas O duplo Beleza Olha, de primeira Boa Tá lá Ah, esse aqui foi rapidinho também Se eu continuar, eu fui mais rápido Entendi Então é isso Esse aqui são os caminhos de speedrun que tem no jogo São os percursos, né São cinco percursinhos Percursos aqui, né Mas, cara Eu acho que por hoje é isso Consegui zerar o joguinho Ah, não, não Pera, pera, pera Tem mais uma coisa Tem mais uma coisa Agora que eu lembrei, mas tem mais uma coisa Cadê o joalheiro? Calma aí que tem mais uma coisa Calma aí Tinha esquecido disso Calma No jogo já tinha aquele maguinho Que quebrou o coração do rei E dividiu pelo mundo, certo? Daí aqui no submundo, cara Depois que você zera Você consegue falar com ele Cadê? Aqui, ó Lembra que aqui não tinha nada antes? Olha lá Ele tá escondido ali agora Só que como eu tenho o bloco rosa E o azul Eu não consigo passar aqui, certo? Então Calma aí, calma É aqui, né? É aqui, ó Antes aqui também não tinha nada Agora vai ter um negócio aqui Calma aí Aqui, ó Então daí o que acontece? Agora eu posso estudar pra ele Aqueles blocos Que eu não preciso mais Boa Agora eu posso voltar lá e falar com ele Agora eu perdi os blocos Não tem mais os blocos Ele só vai falar algumas coisas Mas, cara Isso aqui dá uma conquista Você vem falar com o cara Que depois que você zera o jogo Dá uma conquista Então é bom Só mostrar aqui Essa foi uma má ideia Tá uma trégua, certo? Você me deixa esconder na minha Você me deixa me esconder na minha incha Inchar Caverno submundo aqui Eu vou lançar um petista em você Que vai, ó Eu não sei Deixá-lo voar pros céus Que você me diz Sim Você não vai se arrepender Agora deixa me ver Se me lembra dessas palavras mágicas Ah, lembrei Alguma coisa Lá casando Tudo bem Isso provavelmente funcionou Vai experimentá-lo Só que isso aqui não é nada Ele só fala isso Mas vai ficar fedido pra sempre Ah, é só isso Ele fica me insultando Agora que eu tô fedido Tá, então essa aqui é a última coisa Falar com esse carinha aqui Depois que você zera o jogo Dá uma conquista Então agora sim, mano Agora tá totalmente completo Eu vou voltar lá no submundo E eu já encerro Boa Tá lá então Cara, jogo completado Mano, eu pensei que ia demorar mais Pra zerar o jogo Só pra conferir de fato Olha lá 128 de 128 100% GG